E olha, com a redução de casos e internações por Covid-19, Catanduva entrou hoje na segunda fase da flexibilização das atividades econômicas. A Joice Cremonese ao vivo tem as informações. Explica pra gente o que muda na prática, Joice. Boa semana pra você. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Ótima semana pra todo mundo. Olha, com certeza nessa segunda fase agora, que foi anunciada pela prefeitura aqui de Catanduva, já vai dar um fôlego a mais pros comerciantes aqui da cidade. Nessa segunda fase, então, o funcionamento é uma das mudanças. Agora os estabelecimentos podem funcionar das 6 da manhã até as 9 da noite. E a capacidade também de pessoas dentro desse estabelecimento, que agora passa pra 30%. As atividades religiosas também retornam nessa mesma regrinha, né? Das 6 da manhã às 9 da noite, com 30% da capacidade. Eu vou conversar com a Secretária Municipal de Saúde, a Cláudia Monteiro. Secretária, de uma forma geral, né? Além dessas mudanças, o que mais os comerciantes precisam ficar atentos nessa segunda fase? Bom dia. Bom dia a todos. Nesse momento ainda existe a preocupação do número de contaminados. que precisamos, né, trabalhar a questão do distanciamento social, uso de máscara, com ampliação agora de 25% para 30% nos estabelecimentos, né? Podendo entrar um número maior de pessoas, mas não podemos perder o foco da questão do controle, da questão da contaminação. Essa flexibilização só foi possível porque houve, de fato, uma redução no número de casos, né? O que aconteceu com relação aos números de novos casos e a ocupação de leitos aqui na cidade nesse período? Bom, em relação ao centro Covid, as unidades básicas de saúde e a nossa UPA, nós tivemos aí um número bem reduzido de casos confirmados. E mesmo dos pacientes que aguardavam vagas para hospitais de referência. A nossa UPA, nos últimos dias aí, nós estamos ficando com um no máximo. Já tivemos dias sem nenhum paciente aguardando vaga para a regulação para o hospital de alta complexidade, que é o Emílio Carlos. Certo. E com relação à fiscalização, as multas, elas continuam? Continuam. Da mesma forma, desde o dia 1º de junho, aquele decreto continua valendo. Multas para festas clandestinas, aglomerações, o não uso das máscaras. Nós continuamos ainda com essas restrições, com essas medidas, para que não percamos aí o que foi conquistado nesse período do final de maio até agora, com as medidas mais restritivas, difíceis, mas necessárias. E, ok, secretária, muito obrigada, viu, pelas informações. E, então, essa segunda fase, né, ela vai, então, aí até o dia 11 de julho. No dia 12, já inicia a terceira fase desse plano aí, né, que a Prefeitura implantou para tentar desafogar, né, Casagrande, os hospitais, as UPAs, como a gente viu, que realmente deu resultado. Mas agora é manter tudo isso para a gente não voltar aí a ter esse sufoco de novo na cidade, né? Exatamente isso, né, Joice. Inclusive, pessoal, a gente sempre tem falado tanto, né, que a vida vai voltar ao normal conforme a vacinação for avançando, né? E conforme a gente tem visto aí que os grupos têm recebido as doses, agora na faixa etária também as pessoas estão conseguindo ser imunizadas, esse resultado já está aparecendo, já está mostrando que realmente a vacina, ela veio realmente para colocar no passado esse tempo de dificuldade que a gente teve, de falta de leitos, com superlotação aí dos hospitais. Então, essa mistura de vacina, mais cuidados, até que todo mundo esteja vacinado, é realmente a mais eficaz de tudo que a gente vem falando. Obrigado, viu, Joice, pelas informações.